Fala galera, chegamos aqui para mais um vídeo, eu estou com o gráfico da Ethereum aberto aqui, tá? Quero pedir para vocês, olhem só, like no vídeo, se inscreva no canal, este é mais um Momento Café com Cripto aqui no canal Gênios, ativem o sininho de notificações, se você não tem sua conta na Binance, descrição recheadíssima de informações, você pode fazer aí gratuitamente sua conta na Binance para você acompanhar as movimentações do mercado. Além do Ethereum, vou falar também de um token que está bombando lá nas redes sociais, este é o Momento Café com Cripto, e eles estão fazendo lá, está rolando um sorteio muito top de um iPhone. Eu já vou mostrar para vocês e aí depois nós voltamos aqui para falar do Ethereum. Galera, olhem só, eu estou no grupo, na verdade nós estamos em muitos grupos aqui no Telegram, canal Gênios presente, olhem só, mais de 3.400 membros, é o token o rei do importado. O que acontece, galera? Uma empresa já há mais de 7 anos no mercado de importação, lá nos Estados Unidos, tá? E o que acontece, pessoal? Agora eles tokenizaram a empresa, lançaram o seu token, top demais, é novidade ainda, tá? Para quem gosta de novidade, e está bombando demais esse grupo. Eu coloquei o grupo na descrição, porque você pode entrar aqui para acompanhar todas as informações. E aí eles colocaram agora, pessoal, um sorteio também. Olha só, a cada 0.5 aí em BNB, ganha-se um número para o sorteio de um iPhone 11, 128 giga, tá? Essa empresa, ela possui lastro em produtos Apple também, então é bem bacana aí o token o rei do importado, tá? Este é o site oficial deles, e olha só o Instagram, o YouTube deles, tá bombando demais, a gente estava dando uma olhada aqui, deixa eu subir para vocês verem. Tem mais de 25k de seguidores, é uma empresa aí que, repito, né, já falei aqui para vocês, mais de 7 anos. Esse é o CEO, né, é o Márcio Magalhães, top, gente boníssima, já batemos um papo aí com ele sobre as vertentes do projeto. O projeto está bombando demais, olha só, 53k na verdade, olha só, 53k de seguidores, tá? Top demais aí o projeto, bombando tanto que falar, coloquei o link na descrição, tá, galera? Vamos lá agora para o gráfico do Ethereum novamente. Lembrando que são informações e não recomendações, não recomendamos nenhum tipo de compra ou venda de nenhum ativo, cripto, toque, serviço, produto, plataforma, estamos aqui trazendo informações para quem está conectado aí neste universo gigantesco de criptoativos. Galera, olha só, ao meu ver, tá, teve uma lateralização aqui após tocar o fundo, o Ethereum, não é? Mas nos últimos dias, ó, deste ponto para cá, já foi criada uma LTA, uma linha de tendência de alta, tá? E o que chamou mais atenção para nós fazermos este vídeo aqui é que nos últimos dias essa LTA se intensificou, tá? Nós teremos que puxar ela daqui para cima, porque o movimento aqui já está bacana, se confirmar, né? Vamos ver aí os próximos dias como é que vai se comportar o Ethereum. Mas o que acontece? Nós estamos aqui, ó, nos kendos diários, tá? Então nós temos uma visão macro aqui de análises, porque, galera, aqui era um canal, ó, onde ele estava trabalhando que atingiu o fundo. Anteriormente ele estava neste canal aqui, que é a região dos 2k, né? 2k e meio, mais ou menos, olha só, 2k, não, 2k e meio não chega ainda, 2,200, né? Entre 2, 2,200. E agora ele já está buscando exatamente esta região. Voltando aqui, ó, se você traçar, veja a linha pontilhada, ó. Ele já está naquele canal onde ele estava trabalhando anteriormente, tá? Ou seja, ele deixou o fundo e agora já está num canal mais acima e a tendência é que continue subindo, o mercado se reaquecendo da maneira que está. Então nós vamos ficar de olho aí no Ethereum para os próximos dias e eu quero interagir com você. Vai lá nos comentários, passa para mim a sua análise, o que você acha deste mercado de criptoativos, especificamente falando aqui do Ethereum para os próximos dias, tá? Lembrando que são minhas análises, galera. Claro que não são precisas. Eu estou aqui compartilhando informações apenas com vocês, tá? E fazendo aqui as minhas análises e projeções para os próximos dias, ok? Mas são apenas informações. E aí, pessoal, a tendência é ele voltar, né? Depois aí para a casa, para a região dos 3 mil dólares e o mercado, enfim, se reaquecer aí consolidamente, né? Se consolidar aí neste reaquecimento. Galera, eu vou ficando por aqui neste vídeo. Um grande abraço a todos vocês que acompanham o canal Gênios e até o nosso próximo conteúdo de análise e informações aqui no canal.